O que muitas pessoas fazem é o que? Eu sou uma pessoa conservadora, eu invisto de forma conservadora, então o que eu vou fazer? Eu vou investir somente em renda fixa. E eu invisto em CDB, LCI, LCA, debêntures, CRIs, CRAS, várias alternativas de investimento que rendem um pouquinho mais, porque eu me digo conservador, só que na verdade eu estou sendo muito arriscado. Eu estou me expondo a um risco de que várias empresas podem vir a quebrar, a falir, no caso de uma grande crise acontecer no país. Então na verdade eu estou com um risco gigantesco, mas um risco escondido, em que muitas vezes eu não enxergo ou nem quero olhar para aquele risco que está ali. E aí a pessoa fica em cima do muro, ela está cheia de risco médio, então ela tem um risco que pode vir a acontecer, mas se não acontecer nada ela está sem risco. Uma empresa só vai vir a quebrar em uma crise, então se vier uma crise ela vai perder o dinheiro, se não vier ela não perde, e aí fica sempre nessa insegurança, sempre em cima do muro. Ou tu vai para o risco, ou tu vai para a segurança, decide. Quando tu vai para a segurança, tu não quer multiplicar o teu dinheiro, tu quer segurança. Quando tu vai para o risco, tu quer multiplicar o teu dinheiro. Então só faz sentido tu investir em algo com risco, se tem uma grande possibilidade de te entregar mais dinheiro, de multiplicar o teu dinheiro. Se não, não faz sentido. Tu vai estar correndo um risco tremendo, por migalha, tu vai estar pedindo esmola, sendo que está te expondo a um risco muito elevado. Pensa bem nisso e sai de cima do muro. Tchau. Tchau.